Terence Hill, nome verdadeiro, Mário Girotti. Nasceu em 29 de março de 1939 em Veneza, Itália. Ele mudou seu nome para Terence Hill quando iniciou sua carreira como ator. Começou sua carreira como modelo e ator de teatro antes de se mudar para o cinema. Além de ator, ele é produtor e roteirista, conhecido por sua carreira em filmes de faroeste e comédias de ação. Tornou-se popular na década de 1960 com filmes como Boot Hill. Continuou sua carreira no cinema nos anos 1970 e 1980, estrelando filmes como Trinity Ainda É Meu Nome, Eles Me Chamam de Trinity. Trabalhou em vários filmes com seu amigo grandalhão Bud Spencer, famoso por distribuir porrada para todo lado. Fez grande sucesso como ator de faroeste e comédias de ação durante a década de 1960 e 1970. Ele também foi um dos protagonistas da série de televisão Lucky Luke, baseada nos quadrinhos franceses do mesmo nome. Ele é um ativista pelos direitos dos animais e tem trabalhado com organizações de caridade para promover a conscientização sobre a crueldade animal. Além disso, é um praticante de artes marciais como Kung Fu e Taekwondo. Ele também é um músico talentoso e toca vários instrumentos, incluindo guitarra, violão e piano. É casado com a atriz Lori Hill e tem dois filhos. Ele é fluente em vários idiomas, incluindo italiano, alemão, francês e inglês. Está atualmente com 83 anos e ainda é ativo no cinema. Se gostou das informações, se inscreva no canal. Comente, deixe o like e ative as notificações. Comente, deixe o like e regulators. Comente, atteixa buçanha e inglês. Comente, deixe o like e על forgotar. Isso deve ser feito isso pra vocês. Comente e legitimacy. Comente, deixe o like e ativa. Comente, deixe o like e para o gosh engraç ou거나. Comente parte, deixe o like. Comente, deixe o like, AG trainado, deixe o like e epidemiological. Legenda por Sônia Ruberti